Mas como é que sabemos que materiais é que são bons para isso? Uh! Parece que precisamos do método científico! Método científico! Nós observamos E então logo questionamos Investigar Formamos hipóteses E testamos com experiências O que descobrimos Tiramos uma conclusão Apontamos tudo e partilhamos resultados É o método científico! Já temos a nossa pergunta Que materiais são bons para camuflar o som? A seguir, temos de investigar o som para o tornar menos barulhento Deixa ver As minhas notas sobre o som dizem que é feito de vibrações que viajam pelo ar Chamam-se ondas sonoras Eu surfava em ondas sonoras todos os dias Vai, surfa aqui Porque eu tenho uma hipótese Se encontrarmos um material que para as vibrações, ajuda o som a parar A excelente hipótese, Ben e Bahia Vais pegar dos materiais para testar Já sei, ganga! Impede-me de ter frio Por isso, talvez consiga parar o som Aposto em plástico bolha Impede que as coisas se partam Pode ser que pare os sons altos No busca galáctico, o papel prata impede que os alienígenas nos leiam a mente Se calhar também para as ondas sonoras E a transcosma? Porque é super peganhenta Por isso, talvez o som se pegue a ela Venham! Vamos testar! Vamos testar! Vamos testar! Vamos testar!